Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, vamos fazer uma análise de tensão nessa chapa, né? Então, eu venho aqui no módulo 3D, vou vir aqui em análise de tensão, eu já deixei alguma coisa já preparada aqui, pra gente poder só fazer a atualização do que nós já fizemos nos outros casos, né? Então, primeiro aqui eu venho no material, eu defini o material aqui como sendo aço, quem não lembra, vem aqui em materials, faz a seleção do material e vem nessa opção aqui pra poder adicionar o material na peça. Depois, eu coloquei aqui as restrições, então a restrição que eu fiz foi o quê? Prendi essa face e esse furo, como que eu faço isso? Vem aqui, escolho restrição fixa, né? Então, escolhendo restrição fixa, você escolhe, seleciona a face ou o local que você quer que ele restrinja, né? E dá um aplicar. Feito isso daí, fomos para as cargas, aqui tem uma novidade. Eu, na maioria dos exercícios que nós já fizemos, na maioria não, em todos eles, né? Que nós já fizemos, nós usamos o quê? Uma força aplicada numa face. Então, a opção force que eu aplico numa face. Aqui não, aqui eu fiz o quê? Eu apliquei uma força remota, você vem aqui na opção força remota, remote force, e escolhe a localização que você quer aplicar essa força. Então, no caso, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui em força remota e dei as coordenadas onde eu queria aplicar isso daí. Então, eu apliquei uma força aqui nas coordenadas em x35, y40 e z20. Então, a opção de você colocar uma força localizada em um determinado ponto. E o valor que eu trabalhei aqui foi um valor de 100 newtons, tá? Então, ela está localizada no ponto que eu estabeleci. Gerei a malha com os elementos. Os elementos aqui são 3031 elementos, 6.345 nós. E coloquei para fazer a simulação. Então, na execução da simulação, a gente já percebe aqui, né? Pelo fato de o material ser aço, ele trabalha lá com uma tensão de escoamento. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. O valor da tensão de escoamento dele, que nós vimos anteriormente. Então, eu venho aqui e seleciono. Ele vai ter lá como propriedades físicas aí, propriedades de resistência. Resistência, eu vou buscar o valor dessa tensão de escoamento. Então, ali, resistência mecânica tem lá 207 megapascal e uma resistência a tração de 345. Então, isso aqui é o valor que ele já traz pronto ali. Então, quer dizer, se ultrapassou 207 megapascal, o material vai escoar, né? O elemento vai escoar. Então, aqui no nosso modelo, quando nós geramos a tensão, ele já traz um valor de 310 máximo. Então, se eu quiser aqui usar a sonda, né? Ou vir aqui para poder saber onde está o valor máximo de tensão, eu seleciono. Ele vai mostrar para mim que a falha está ocorrendo aonde? Nessa dobra aqui, ó. Então, está dando uma tensão de 310. Então, ultrapassou o escoamento. Quer dizer que, com uma carga de 100 N aplicada nesse ponto, ele vai ter ali um valor que supera a tensão de escoamento. E a gente pode confirmar isso aí através do quê? Através do fator de segurança. Então, no fator de segurança, se eu pegar lá o valor mínimo, que é o que interessa para nós, ele vai trazer o mesmo ponto lá. O valor mínimo do fator de segurança é de 0,67. Então, quer dizer, ele já ultrapassou o limite que nós teríamos que estabelecer com relação à tensão de escoamento. Vamos animar isso daí, para a gente poder ver como é que fica com a aplicação da força. A gente pode observar a deformação aqui que vai ocorrer com relação a essa força, nessa peça, né? A medida que ela está sendo aplicada. Então, isso aqui está mostrando o quê? Na animação, o fator de segurança. Nós podemos também fazer o quê? Uma animação aí, mostrar também o deslocamento. Então, pode ver que aqui, esse cara não desloca. E essa ponta aqui, ela desloca 2,741 milímetros, com essa carga de 100 milímetros. Então, ele já traz os valores aqui. Vou mudar aqui a posição, só para vocês poderem observar o que acontece quando essa força é aplicada nessa chapa. Então, vou animar novamente, para vocês poderem observar qual é a condição que tem com relação a isso daí. Então, aqui fica mais um vídeo para vocês sobre análise de tensões. Lembrando, mais uma vez, que eu vou criar essas peças, exatamente para depois a gente conseguir fazer uma montagem. E em cada um desses vídeos, eu estou mostrando algo diferente com relação à aplicação do Inventor. Tá legal? Então, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado deste daqui.